Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus a grito. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre os maiores desastres de beleza, seja de salões de beleza ou na sua própria casa. Principalmente em momentos agora de mais isolamento social, muitas pessoas tentaram na sua casa, né, formas assim de seguir receitas milagrosas da internet, tutoriais do TikTok, por exemplo, que prometiam te deixar a pessoa mais linda do mundo, mas será que eles realmente funcionam? Bom, de tutoriais, desde formas inovadoras de lavar o seu cabelo na sua casa, até uma make bem basiquinha assim pra sair pra comprar um pãozinho na padaria, passando também por formas muito inovadoras e chocantes de depilar a sua careca. Provavelmente você já deve ter testado aí na sua casa alguma receita milagrosa que você viu na internet, que provavelmente não deu tão certo quanto você esperava. Então a gente fez aqui uma coletânea nesse vídeo pra você saber que você não está sozinha e que tem outras fe... Ih, porque tem outras feias. E que tem outras pessoas ficando feias junto com você. E aqueles salões de beleza ou qualquer outra coisa estética que sempre na hora de te convencer a fazer, fala, não, dói nada, é tranquilo demais, você não vai nem sentir. Quando você chega lá, gente, é por isso aqui que você passa, ó. Depilando o nariz e vendo Deus, né? Tipo assim, por breves momentos você consegue ver Deus e ter um contato assim com a sua avó que morreu. Você vai lá e você fala, oi, volta, tudo bem? Depois você volta pra terra. Sabe, você fica indo e voltando, gente, fazendo uma projeção astral. Você vai e volta, vai e volta. No meio do procedimento você desmaia. Caros amigos, é com muita tristeza que lhe participamos o falecimento de um amigo muito querido. Aí você volta e fala, opa, voltei. Nada, eu desmaiei. Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que que tá... Voltei, galera, voltei. Voltou pra te arrasar. Esse homem é que teve essa sensação, sabe? De ficar indo e voltando, alternando entre planos. Enquanto ficava ali depilando o nariz, né, pobrezinho. E quando você tá afim de economizar, né? Você quer fazer aquele truque, assim, talvez com um amigo conhecido pra não ter que pagar o valor de ir num salão de beleza. Muito caro, né, gente? Estamos passando tempos difíceis aí. Aí você conhece alguém que te fala, não, eu tenho um amigo, assim, que faz um preço ótimo, baratinho. Você chega lá pra cortar seu cabelo, gente, é desse jeito aqui, ó. É na serra elétrica. O nome do amigo era Jason. Quem se lembra de Leatherface, gente, o vilão do Massacre da Serra Elétrica? Veja como ele está hoje, gente. Perdeu tudo, cortando cabelo no Brasil. Teve o seu momento de redenção aí, sabe? Já tá aí na honestidade, buscando formas de se redimir. Sim, tá. Cortando cabelo, sabe? Ó, Fifario, você faria esse corte na serra elétrica? Teria coragem? E pra mostrar pra vocês que é mais simples cuidar da sua beleza, que eu sei que você já tem, afinal, apenas pessoas lindas e gostosas nos assistem. A gente fez esse vídeo a convite da Salve, que é uma marca de cosméticos brasileira, que tem tudo o que você precisa pra continuar ou começar a sua jornada de cuidados com a sua pele. Palmas para o patrocínio aqui no canal. Eles têm todos os produtos que você precisa pra cuidar da sua pele e ficar ainda mais linda com a sua beleza, que já é intrínseca, natural. Sem precisar seguir esses tutoriais malucos da internet. E além de tudo, eles também já têm kits montados que já facilitam a sua vida. E hoje eu vou mostrar pra vocês o kit basicão da Salve, que tem três produtos. O primeiro é o limpador facial, que é pra dar aquela limpada gostosa na sua pele, ele vai deixar ela bem fresquinha e limpa, tirando até poluição e maquiagem leve. Que também deixa a sua pele macia, sem repuxar e controla a oleosidade. O segundo é o antioxidante hidratante, que serve pra deixar a sua pele bem hidratadinha, pra diminuir o inchaço e as olheiras de cansaço, pra você, né, minha filha, que já não tá dormindo mais e está preocupada demais. Ele também minimiza os poros, previne linhas finas e também sinais do tempo. E o terceiro item é aquele produto indispensável na vida de qualquer pessoa, principalmente de brasileiros, porque o sol tá de matar, que é o protetor solar fator 60. E esse daqui ainda tem carnocina e vitamina E. A Salve tem esses e vários outros produtos pra você escolher aí de acordo com a sua necessidade. Você pode montar o kit que mais se encaixa com você. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conhecerem todos os produtos. E vocês já sabem, né, se a Salve está anunciando aqui no canal para vocês, é porque eles sabem onde está o melhor público dessa internet. Eu adoro esse vídeo aqui dessa depilação, gente, completa na cara, né. Realmente, assim, a casa é de cera, porque a mulher cobriu o cara completamente de cera ali. Virou um boneco de cera. A gente percebe, né, que assim, ela é tão eficaz, que ela arranca não apenas os pelos, como também a sua alma. A sua alma vai embora junto, gente, porque não tem condição isso. Como se ele é careca, por que ele depila a cabeça? Ah, é pra ficar com aquela careca lisinha, assim, né, brilhante, esbelta. Uma careca brilhante é uma careca de respeito, às vezes, né. O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Aquela careca, assim, que você bate uma luz e ela reflete. Essa mulher aqui, neste salão de beleza, está pronta para te ajudar. Mas há um custo, né, o custo da sua alma indo embora junto com a cera. Eu adoro que também aqui, gente, é um mix, né, porque o cara está completamente coberto de cera. Só a careca, ele já sofre. A orelha, você já percebe que já tem uns espetos ali, esperando pra serem arrancados, pra tirar o pelo da orelha. Temos também o nariz, também, gente, ou seja, é uma depilação completa. Adoro o conceito do vídeo já começar, gente, com a SMR, assim, né, fazendo a careca, na própria careca do homem. Ela bater nas unhas, assim. Não, e ela rindo, né, porque ela sabe que é que ela está prestes a fazer com esse cara. Ela sabe. O tamanho da unha da mulher. E percebam, gente, que a unha, né, a unha não é apenas um objeto de estética, né, como também é um instrumento de trabalho, porque é através das unhas que ela penetra por baixo da cera pra retirá-la. Ou seja, é um instrumento de trabalho, realmente. Não, e a máscara dela, né, é uma máscara de plástico que não tampa o nariz. Ou seja, é uma... é figurativa, né? Essa máscara dessa mulher é o equivalente a jeans de cintura baixa. E aparentemente, lá fora, as pessoas estão redescobrindo, gente, o uso do vaso sanitário. Aparentemente, serve para muitas coisas, como, por exemplo, lavar o seu cabelo. Você já pensou nisso? Aqui, essa mulher mostrou um tutorial de como fazer uma lavagem de cabelos no seu vaso sanitário. Ela colocou aqui o cabelo dentro, né, vocês percebem, né, uma posição nada anatômica. A mulher ali tá completamente torta, tadinha. Parecendo a galinha degolada. A coluna já foi com Deus, né, de tanta dor na coluna que tá isso ali. Agora imagina, gente, se na hora de dar descarga, o cabelo fica puxando lá pra fora. Não, não dá, galera, sabe? Eu acho que, assim, na vida tudo tem limites. E só lava a ponta do cabelo, né, porque o vaso não enche de água. Mas, assim, né, ela está recomendando. Ó, se vocês fariam essa dica na casa de vocês, por que vocês não fazem aí agora experimentam? Se você não se lembra, esta é a mesma mulher que a gente já mostrou aqui no canal que fez, gente, aquela sobremesa para servir para os seus amigos aquele drink emocional. Não sei se a minha, não sei nem o que era aquilo. Se era um drink, se era uma sobremesa. Mas, né, é a mesma que fez um drink ou sobremesa, não sei o que era, dentro do vaso sanitário. Ou seja, gente, esse vaso sanitário aqui já passou por maus bocados. Sim, já passou por altos e baixos, tadinho. Vamos deixar aqui a nossa petição, gente. Free vaso sanitário. Ele não merece ficar passando por isso, mas pra você aí que adora se maquiar, gente, eu adoro pessoas que gostam de fazer maquiagens dramáticas, assim, bem exageradas, sabe? Eu acho que tem que ser incentivado, sim. A maquiagem é sua, você faz do jeito que você quiser. Não, deixa eu te perguntar agora. Deixa eu te perguntar um negócio, vem cá. Teve ou não teve lacre? Teve lacre? Eu sabia que tinha tido lacre, eu sabia. Essa aqui, por exemplo, gente, uma make bem basiquinha, assim, natural, né? Um look natural, assim. Pra você ir comprar um pãozinho na padaria, fazer uma feia no supermercado, comprar um pepino, um abacate. Gente, uma vez, inclusive, a minha cunhada, né, a gente ia fazer um passeio, assim, bem descontraído pro parque, tirar umas fotinhas, a gente tava com a minha câmera ali pra tirar umas fotos. De repente, né, uma demora, todo mundo pronto, e minha cunhada demorando, demorando demais, assim, quando ela aparece, gente, ela surge igual a essa mulher. Bem, assim, ó, na pontinha do salto, assim, chegando toda esbelta, assim, arrumadinha. Pra passear com o cachorro, né, no parque. De repente, momentos de tensão, né, todo mundo olhando, assim, todo mundo meio arregaçado. Chega ela, assim, toda pomposa, assim, como se estivesse indo pro Met Gala. E ela falou, Ai, vocês acham que eu exagerei? E a cara dela igualzinha a essa daqui. É sobre isso, sabe? Maquiagem é sobre isso. É pra você fazer suas artes, da forma que você quiser. Se você quiser exagerar, que exagere. E o problema é seu. Vamos colocando o alho e vamos eliminando a discriminação. E eu adoro essas pessoas que fazem aparições, assim, que chegam chegando. Às vezes você fala assim, Ai, com que roupa que você vai, amiga? Ah, não, vou bem simplesinha, assim. Bem tranquila, não vou usar nada demais. Vou passar, assim, meio low profile, sabe? Aí você chega na festa, gente. Você chega, por exemplo, aqui na festa de Natal, esse é o look low profile dela. Que aí você pensa, Ai, sua amiga vai ir simplesinha, né? Então eu também vou. Aí você chega lá, você é completamente ofuscada. Porque não, não tem nada de simplesinha. Essa daqui já fez um look completo, se transformando numa árvore de Natal. Essa daqui é uma boa ideia pra você que tem gatos e não pode fazer sua árvore de Natal em casa, porque o gato sempre destrói. Então traga a árvore de Natal para a sua própria cabeça. Aqui no início, ela já faz esse penteado, né? Com bastante laque... Quantas latas de laque foram embora aqui, né? E a camada de oxigênio chora com tanto aerosol. É, camada de ozônio. O que que eu falei? Oxigênio. Ah, camada de ozônio. Perfeitamente. É a Mariah, assim, que bate novembro no calendário dela. Uma coisa meio Margie Simpsons, assim, sabe? Quem se lembra da Juliana que perdeu o óculos no barco, gente? Veja como está a Juliana hoje. Às vezes, na hora de dar aquela tunada no seu visual, né? De deixar, assim, com aquele look elegante, chamativo, você esquece um pouco de pensar na praticidade do uso, né? Uma coisa que acontece muito com as unhas grandes, que são tendentes hoje em dia, que às vezes você bota aquela unhona, mas depois você pensa, e agora? Como é que eu vou lavar a lapazilha? Bota peru que pula na piscina. Essa daqui, por exemplo, colocou um alongamento de cílios, né? Bem grande, assim, bem chique e bonito, mas decidiu fazer um passeio de barco, né, gente? E não contava com o vento. São coisas que, na hora de você fazer, assim, você não pensa no futuro. Você não pensa que você é uma proletariada, né? Por exemplo, a Cardi B, que é muito famosa por colocar unhas gigantes, ela tem todo um aparato pra ela utilizar aquelas unhas. Ela pode pagar pra pessoa fazer tudo, mas aí você chega na sua casa e fala, eu quero também, mas você esquece, minha filha, que você tem que lavar a louça. Você esquece que você tem que tirar a sujeirinha do ralo, da pia. Mas tudo pelo visual, né, gente? Às vezes, vale a pena. Às vezes, vale a pena deixar a pia cheia de louça suja pra você ter suas unhas lindas. Essa daqui poderia fazer uma publi da cola desses cílios, porque, gente, nada leva esse cílio embora. Se nesse ventaninho esse cílio não vai embora, ele não vai embora nunca mais. Então, assim, é um atestado de qualidade para o cílio. Uma moda que aconteceu alguns anos atrás, não sei se você se lembra, era aquele salão de beleza que fazia o cabelo tunado para homens, depois fazia assim, né? Como é que era? Acho que era assim. Uma coisa assim. Até meio sigilo, meio rock and roll. É, e eu realmente, eu fico intrigado, gente. Quais são os segredos por trás desses cabelos? Como que esse cabelo aguenta um carro desse passando? Eu fico pensando depois pra você lavar o cabelo, porque se um carro passando em cima, o cabelo permanece intacto... A água não entra. Agora imagina pra você lavar a cabeça. Tem que botar na salda cálcio com o cabelo. A minha bisavó, ela tinha muitas receitas milagrosas, seja pra estética, pra curar coisas, assim, né? Que eram, gente, assim, algumas eu ficava chocada, assim. Completamente chocado, passado. Ah, eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus. Tô vindo pela primeira vez. Uma vez que ela teve piolho. E aí, de repente, né? Todo mundo ficou preocupado. Ela teve piolho velhinha já. E a gente pensou, nossa, vó. E aí, de repente, ela falou, não, tô curada já, não tem mais nenhum. A gente falou, nossa, mas foi muito rápido, né? Como que você tratou os seus piolhos? Ela falou, ah, eu enchi um balde com água e água sanitária e enfiei a cabeça dentro. Ela tem os peelhos afogados na água sanitária. E pior de tudo, realmente se mataram os piolhos. Recomendamos, gente? É claro que não, não repita isso na sua casa. Mas funcionou. Eu lembro que um dia eu encontrei um caderno na casa da minha bisavó com uma receita para acabar com o chulé. A receita era muito simples e concisa, gente. Era assim, ó. Uma porção de água para duas de gasolina. E aí, você coloca o seu pé de molho. Ou seja, gente, realmente, assim, se isso não matar o chulé... Se o frutão de gasolina não disfarçar o chulé, né? Não, só falta botar fogo ali, realmente. Aí acabou, não vai ter chulé nunca mais. E mais uma vez, não recomendamos que você faça isso em casa. Consulte seu médico antes. E aproveita e deixe aqui nos comentários receitas milagrosas que vocês já viram na internet. Algumas chocantes. Ou que vocês tentaram e deram errado. Ou quem sabe, né? Que vocês tentaram e deram certo também. Vamos compartilhar as dicas aí, né? Nesse vídeo do cabelo tunado, eu adoro que eles esqueceram de botar uma trilha sonora, né? E aí, fica com as instruções ao longo do vídeo, né? Fica meio constrangedor, assim, com o pessoal falando. Ah, agora você faz o sinal. Aí, agora faz o sinal. Agora faz o sinal. Galera, e agora, né? Verão chegando, aquele calorzão tomando conta, né? O poder solar chegando com tudo. A gente já começa a pensar, né? Em formas, assim, de refrescar, né? Principalmente pra você que tem cabelos longos, assim, madeixas, esbeltas e compridas. A gente tem que pensar em formas de se refrescar nesse verão. Então, por que não trazer o ventilador pra qualquer lugar que você for? Levar o ventilador junto com você. Pois seus problemas acabaram. A gente já tem aqui a solução do pentear do ventilador, gente. Você já carrega o seu cabelo ali de forma que ele não fique te deixando com calor ao mesmo tempo que você se refresca. Já falta até ali que fazer uma instalação elétrica, já ligar na tomada e, ó, sai até igual um helicóptero pela cidade. Dias de chuva pode funcionar como um guarda-chuvas. A necessidade é a mãe da criação. Leonardo da Vinci não teria essa ideia. Essa pessoa que fez o cabelo ventilador facilmente poderia fazer as invenções de Leonardo da Vinci. Mas Leonardo da Vinci não conseguiria fazer o cabelo ventilador. Mas eu acho que o Leonardo da Vinci poderia fazer altos cabelos, porque ele era gay. E uma coisa que eu acho, às vezes, que pode ser aplicada, gente, é praticidade em primeiro lugar. A estética em segundo, às vezes. Depende, né? Pra essa daqui, por exemplo, já está pensando, né, gente? Talvez uma taurina aí que sente muita fome, muita vontade de comer. Já pensa, então, assim, em unir o útil ao agradável. Você já faz a sua unha pensando na praticidade. Acho que você vai chegar em qualquer lugar e não vai ter a preocupação de procurar talheres. Afinal de contas, você já está armada com eles. Você é o talher. Você é o talher. Seja você também seu próprio talher. Como essa daqui que já embutiu os talheres nas suas próprias unhas. Ou seja, gente, você vai tomar sua casquinha de sorvete ali, o seu sundae, já faz assim, ó. E pronto, sabe? Econômica, ambiental também, que aí você não precisa ficar tocando os talheres. Os talheres estão sempre ali só dando uma lavada. É. Troca. E quem é você quando você vai no salão e você percebe que o corte que você tanto almejou, que você tanto queria, não ficou do jeito que você realmente planejou? Não ficou de acordo com a sua expectativa. E aí eu acho que nesses momentos tem muitas formas de agir. Tem as pessoas que fingem que ficou tudo bem. Eu. Eu já fiz muito isso também. Às vezes, gente, eu olho a minha cara, eu penso assim, ó. Segura essa lágrima. Segura essa lágrima. Deixa a lágrima cair. Segura. E eu falo que você chega a dilatar. O ovo começa a tremer, assim, ó. Tá lindo, moço. Nossa, ficou ótimo. Pode parar, inclusive, porque já tá perfeito. Não precisa tirar mais nada. Assim tá ótimo. Adorei. Nossa, adorei. Sabe o que é adorar? Adorei. Mas aí chega em casa, gente, chora. A gente começa escorrendo box, assim, chorando, passando mal. Como crescer cabelo em dois dias. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que já são mais diretas, ao ponto, assim, e fala não gostei. E você não consegue esconder a sua insatisfação. Inclusive, deixa nos comentários quem é você nesse momento. Você é a pessoa que xinga, que reclama? Ou você é a pessoa que chora? Ou uma pessoa que finge que tá tudo bem e vai pra casa pra chorar no conforto do seu lar? Ou uma pessoa que chora? 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 Aqui essa menininha, gente, eu acho que muita gente vai se identificar, sabe? Tá ali pacificamente cortando o cabelo, despreocupada. Mas na hora que ela abre os olhos e vê seu reflexo, gente, mais um corte e chega aí com ele a depressão. Eu adoro que o cabelo dela tá parecendo com o meu, né? O famoso corte bem sola, gente, uma tendência mundial, se você não tem, passe a ter. É o corte com boquinha. O corte com boca, corte tigelinha. Aqui a gente tem também essa inovação em cortes de cabelo, gente, utilizando um cutelo para cortar o cabelo. E a gente percebe, né, gente? Mais um corte chega e com ele a depressão. Às vezes quando você quer muito mudar o seu visual, mas na hora que você chega lá, que o cara começa a cortar seu cabelo, o arrependimento chega imediatamente, porque você olha para a cara da mulher, tadinha. Parece que ela já desconecta, parece que ela desassociou. Mais uma noite chega e com ela a depressão. A cara que essa mulher tá fazendo, gente, a mesma cara que eu fiz quando eu fui tomar a vacina, sabe? Eu senti que eu desassociei, assim, no momento. Eu acho que eu tava tão eufórico pra tomar a vacina, que na hora que a vacina entrou... Eu fui pra um lugar, assim, eu pensei... Eu acho que eu viajei, assim, eu pensei, não é possível, será que isso é real? Tantos meses de batalha... Parece que tem meio um Oscar, né? Acho que foi demais pra mim, gente. E curioso, né, gente? Enquanto tem muita gente aí procurando formas de crescer cabelo, de aumentar o volume do seu cabelo, de ter mais cabelo, uns com tanto e outros com tão pouco, né, galera? Porque essa daqui já está fazendo uma técnica diferente, que é a técnica pra tirar o volume do cabelo, cortando o cabelo na raiz. Eu penso, gente, me dá um pouco, sabe? Se tá aí sobrando, sabe? Tem gente que tá fazendo falta, então manda aí pra gente um pouquinho. E quem se lembra do delírio coletivo, que foi aquela época que as pessoas ficavam aqui fazendo aqueles desafios do copinho pra encher, né, pra aumentar o volume da boca. Gente, pelo amor de Deus, não façam esse caso, tá? Não repitam. A gente sabe que não dá certo. É, e machuca. Machuca e não fica bonito, meus amores. É, e pode quebrar o copo na boca ainda. Tem algumas pessoas que vão longe demais nessa busca, né, pela boca gigantesca. Como essa daqui, gente, que decidiu fazer um truque caseiro, assim, que é colocar uma cera para cabelos na boca e moldar os seus lábios. E depois, gente, só pintar por cima ali. Colocar um pouco de papel ainda, inclusive, né, pra dar aquela firmada ali na boca. Imagina, você chega pra comer, assim, no restaurante e você fala, ah, deixa eu só tirar meus lábios. Aí você arranca o lábio, deixa ele assim na mesa e depois você bota novamente, sabe? E na hora das pessoas, né, te quererem lábios cheios, lábios suculentos, assim, as pessoas, gente, vão às vezes longe demais e fazem tutoriais malucos na internet que eu fico pensando, gente, mas será que funciona mesmo? Porque, assim, né, o resultado deles que testaram, né, às vezes, assim, fica a desejar um pouco. Não fica tão interessante às vezes. E uma coisa que eu adoro nesses tutoriais, principalmente do TikTok, gente, é que muitas vezes a pessoa tá fazendo ali, né, e você pensa, não, isso vai dar errado, não é possível. Aí, gente, tem um corte abrupto, muda até o modelo. É, muda a pessoa. Muda até a pessoa, gente, às vezes você percebe, mas, ué, mas não é a mesma pessoa? Sabe? Tem umas que, às vezes, a pessoa tem um piercing e o piercing some. Na hora que vai mostrar o resultado final, o piercing some, a cor da pele da pessoa muda, a pessoa tinha uma pinta que foi embora, foi com Deus. É bom a gente realmente pensar muito nessas seitas milagrosas da internet, porque muitas vezes elas realmente não funcionam. E existem formas muito mais simples de você ficar linda na sua casa, do seu jeitinho, sabe? Enaltecendo a sua beleza natural que todos nós temos. Tolusa, se você está assistindo esse canal, gente, obviamente você já é uma gostosa. Porque só gostosos e gostosas nos assistem. Estudos afirmam que assistir Matando Matheus Agrito aumenta a sua gostosura. Então vamos enaltecer as formas, né, de você ficar mais linda, mais bonita, mais esbelta, sem precisar fazer coisas malucas de formas mais simples, que você pode fazer aí na sua casa. E se você também quer ficar belíssima e no conforto da sua casa, gente, sem ter que fazer esses tutoriais malucos da internet, existe uma forma muito mais fácil e por isso eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conhecerem os produtos da Salve, incluindo o kit basicão, pra você ficar belíssima e cuidar de si mesmo sem sair da sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe o gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!